A Cama Está Vazia Com travesseiros sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite Vitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Oi, meus amigos Mais uma noite sozinho Eu não aguento A Cama Está Vazia Com travesseiros sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite Vitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento